Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Isabel Paegli e hoje eu quero falar com vocês sobre emoções e sentimentos. As emoções, elas são orquestradas dentro do nosso corpo, partindo do nosso cérebro e os sentimentos é uma resposta a essas emoções. E eu quero falar com você hoje sobre a ansiedade. A ansiedade é um sentimento e esse sentimento tem algumas características do ponto de vista psicológico. Bom, a falta de controle alimentar, né? Que agora na quarentena nós estamos falando muito sobre isso, como controlar a nossa alimentação em época de pandemia, confinados em casa. Então a ansiedade, ela faz a gente comer mais, às vezes a beber mais, porque ela precisa ser aliviada em alguma coisa que nos cause outro sentimento, que é o sentimento do prazer. Dificuldade de concentração, a gente vê várias mensagens, a gente assiste várias reportagens, a gente é bombardeado de informações o tempo todo e quando a gente quer lembrar de alguma coisa, esquece. Então a falta, a dificuldade de memorização é outra característica da ansiedade. E tomada de decisão também. Como a gente não consegue se concentrar, a gente falta o controle, a gente não tem a memorização, como que você vai tomar uma decisão importante na sua vida. E a questão da insônia. Quantas pessoas estão me dizendo, relatando que deita, parece que aperta um botãozinho, que na hora que deita não consegue dormir, o sono vai embora. Então essas são as características do ponto de vista psicológico, que você realmente está com uma ansiedade muito grande. E do ponto de vista fisiológico, a ansiedade também dá sinais? Então, ela dá sinais também e eu vou te falar quais são os sinais. Aceleração do coração, o coração começa a acelerar, a bater mais rápido do que o normal. Sudorese, você começa a suar, fica com calor, você fica tensa, você começa a ter tremores musculares, dificuldade de respiração. Ou você respira muito rápido, você começa a procurar ar para respirar. Eu tive uma paciente que ela estava com Covid e ela estava com dificuldade de respiração, mas não pelo Covid, mas pela ansiedade. Ela estava entrando num ataque de pânico. Então, em época de Covid, também nós temos que separar o que é do psicológico e o que é do fisiológico. Temos também a questão da queda de cabelo. Quantas mulheres em tratamentos para queda de cabelo, dentro ou fora da pandemia? Por quê? Porque nós trabalhamos, nós temos excesso de responsabilidades e isso tem uma influência na questão dos nossos cabelos. cansaço, fadiga, dificuldade para acordar. Então, esses aspectos emocionais e físicos podem estar afetando você e você precisa repensar como que você pode trabalhar essas questões em época de pandemia. Uma dica, meditação, visualização. Segunda dica, respiração. Terceira dica, coloque aí os aplicativos e faça uma yoga em casa. E se tudo isso não resolver, a quarta dica, procura o psicólogo. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.